Música Não foi um lance que a gente tinha na nossa mente assim, vamos formar um grupo As coisas foram se apresentando pra gente no decorrer das batalhas, no decorrer das rodas de rima Tudo isso surgiu desse habitat assim, de batalhas de rima, desses movimentos de rua Porque a galera acabou se conhecendo, fazendo eventos por si próprios e criando as coisas com as suas mãos E num evento que a gente fez no Campo de São Benso, que foi a Batalha do Conhecimento junto com Marechal Eu fiz produzindo e aí do nada surgiu o Geninho e o Nobru fazendo um improviso de violino com beatbox E espontaneamente a galera acabou se formando, criando o grupo, começando a criar música e fazer show por tudo quanto é fico e legal Essa é a homenagem às gatinhas do baile, certo? Você é colorida e eu sou preto e branco Você dá uma corrida e eu dou mais um cartão Você gosta do caminho do meio, eu chego e fico de canto Você curtindo o recreio Hoje não vou lá matando o set Você fazendo oferenda, eu vivo roubando do sol Tão no culto finais, felizes, você com eles fica em prato Meu anjo, minha companheira, te presenteio com o mundo inteiro Eu cresci ouvindo os raps da Califórnia, praticamente Cresci ouvindo isso, tá ligado? Mas sempre eu ouvi outras coisas também por influência do meu irmão Led Zeppelin, Jimmy Redis Eu ouvi mais de Black Eyed Speed mesmo Na música brasileira, assim, na minha época Ação Zumbi, Raimundo, Fronty Ramp Já envolvendo com várias galera internacionais Reggae, Top Bob Marley, depois Surf Music Minha influência é bastante da música popular, tipo Chorinho mesmo Que foi como eu comecei tocando flauta, né? A primeira inicialização musical Aí depois fazia prática de orquestra, então, pô Tive muita influência da música clássica também, bastante Mas aí depois de um período virou mais minha influência mesmo A inspiração, né? Do que absorvido a vida aí E ela se distingui muito bem, tem que saber ou não Proibidão? Proibidão, minha marrom funk também 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 que a gente fez pra avaliar mesmo o disco, algo pra rodar o Brasil e a galera realmente sabe pra gente botar a cara, Desorientado é o nome dele, porque a gente realmente estava numa época um pouco desorientada, quanto a tudo né, primeiro disco você ainda não tem um caminho, você ainda não tem uma estrada pra saber o que você tá fazendo. A repercussão foi instantânea assim, no Brasil todo, em poucos vezes a gente já tava fazendo show no Brasil todo. Agora nós estamos medindo os ingredientes, mas o orientado foi tipo, a gente escreveu uma música, eu escrevi outra música, a gente escreveu outra música, aí a gente escreveu uma junto, depois eu escrevi outra música, depois eu pegava a música que eu tinha escrito há um ano atrás, foi assim, agora que a gente está fazendo um disco mesmo do Oriente. Acabou sendo consequência de uma galera que também há um tempo já está construindo essa parada, não só no Rio, quanto em São Paulo, quanto no Brasil todo. E a gente é uma nova geração dessa galera. É, a gente é só por uma pontinha do tentáculo, o rap é uma parada... Então a nossa satisfação a gente hoje, com dois anos depois de lançar um disco, claro que a gente já está muito mais de tempo trabalhando com hip hop, mas depois de dois anos a gente está com uma representatividade assim, num nível da gente poder estar dialogando com todas as nossas referências e dando direcionamento para o que esses alicerces fizeram pra gente, a gente como galera que fez isso aqui no Rio de Janeiro, galera que existe em São Paulo, então a gente é filho disso também. O rap nacional gerou a gente, eu acredito no rap nacional como movimento, eu acredito no rap nacional como uma forma de expressão, de indicador, de realidade. Isso não pode ser perdido, eu acho, no rap nacional. Acho que a gente está num momento também que o lance está fingando na questão das mídias sociais, da imagem. Sem contar que com a digitalização também, tipo, hoje em dia ficou muito mais fácil você conseguir fazer uma música de qualidade com pouco. Antigamente era muito difícil você ter acesso a grandes estúdios, a bons estúdios, a bons programas pra você até gravar em casa. Todas as gravações que eram feitas caseiras assim ficavam horríveis, era tipo, mais usado como guia mesmo. Quando era usado, quem tinha acesso hoje em dia, fazer um home studio é muito mais simples, sabe? Então, isso fez com que o rap cresceu e fez com que pessoas que nunca imaginavam o que fariam aquilo. Estão fazendo, tá ligado? Nenhum emissor aqui nisso, não foi acho que nenhum meio de comunicação. Acho que até hoje existe uma resistência grande e não é muitas vezes o negócio para os meios de comunicação estar levando o rap, mas no caso, o que fez o rap alcançar isso foi exatamente o público do rap. Vem os protagonistas da nossa trama Na pista discreta e ponto, flutua como uma dama Mas se solta na hora certa quando deita na minha cama Nessas horas que eu fio! 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 Essa é uma homenagem ao vagabundo nato e a argatinha do baile, certo? Olha, moleque! Valeu, valeu! Tem views nas crianças que elas são curtidas, tem que ter flow! Tem que ter flow! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma